Música Um gigante com apenas 1.005 pagantes É o reflexo da fraca campanha do Atlético na Série B Para piorar, o adversário na briga pelo G4 E o esporte começou dando trabalho na pancada de Neto Baiano O time goiano retribuiu na mesma moeda Só que mais eficiente João Paulo rolou para Diego Giareta disparar a bomba E 1 a 0 No contra-ataque, três jogadores ficaram na boa para marcar o segundo Anselmo mandou em cima de Magrão O desperdício custou caro No último lance do primeiro tempo, Patrick tabelou com Marcos Aurélio E bateu no cantinho, 1 a 1 Empate que não abalou o Atlético Logo a um minuto da segunda etapa, Anselmo recebeu de Fábio Lima E tocou na saída de Magrão, 2 a 1 Na bronca com a torcida, o atacante nem quis comemorar o gol Não tinha motivo para comemorar Na verdade, o motivo maior para poder comemorar Vai ser chegar em casa agora, sabendo que os verdadeiros torcedores estão lá sofrendo Minha família está sendo xingada, sendo cobrada Eu entendo o momento do torcedor, mas no momento que a gente mais precisa deles É difícil Eu sei que é difícil estar no lugar deles porque eu já fui torcedor A noite do Leão só não foi pior graças ao goleiro Magrão Que fez essa defesaça no arremate de Rafael Cruz E dessa vez, a sorte estava ao lado do Dragão A trave caprichosamente impediu o gol de Tobi Márcio, que chegou a 400 jogos pelo rubro negro goiano Também fez a parte dele na finalização de Felipe Azevedo E vitória garantida Fizemos um jogo muito abaixo Quando o time foi tentar correr atrás O aniversário já estava bem postado em campo Bem ajeitado em campo Aí fazendo aquele jogo que todo mundo faz Cera, cai um, entra a maca O juiz deixando o jogo correr Foi a segunda derrota seguida do esporte O que parecia favas contadas A volta do time pernambucano para a elite do futebol brasileiro Pode se complicar na reta final da Série B Já o Atlético comemora os três pontinhos O rubro negro segue respirando contra o rebaixamento Respirando, com a ajuda de aparelhos, mas respirando A gente conseguiu uma grande vitória hoje Importante para nos dar vida e esperança na competição ainda Estava acesa aquela luzinha do alerta amarelo Hoje ela está vermelha Porque hoje você não pode apertar todo mundo com um ponto Hoje o esporte se mantém na terceira colocação pelo número de vitórias Então eu acho que você não tem mais aquela gordura de pontos Era muito bom nós termos três pontos na frente dos nossos adversários E agora não tem mais Música 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 Música